Olá meu povo, estarei aqui no sítio BTV de Bitiranga na propriedade do meu amigo conhecido por Elia peso pesado, bucho de caixa d'água meu amigo, me diga aí, ele vai explicar como é que faz pra conquistar uma mulher pra deixar a mulher doidinha por você a ficar queimando cilindros como é que você faz, meu amigo? qual é o jeito que você faz pra conquistar uma mulher? olhe pra câmera, olhe pra câmera aqui rapaz, eu sou empreendedor tô querendo arrumar uma mulher nova e tudo mas é só beijinho e pau, 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 pau como é que faz? bota a língua pra fora, hein? ei, é assim que você conquistou a mulher? olha, calma velho se tu for fazer isso em tapipoca do senhor é capaz de tu e da mulher ficar doidinha pra dar pra uma cacetada, medo queigo mas as mulheres, as mulheres tudo querendo tá em cima dele pode, calma ei, eu acredito que as mulheres podem tá doidas mesmo sim pra dar uma cacetada no meio do teu queijo tudo correndo, tudo correndo lá atrás é porque eu não quero eu sou empreendedor eu não posso, assim arrumar a mulher que esse esteja pra trás olha pra cá, olha pra câmera eu era casado eu tive uma desilusão amorosa a mulher lhe traiu, foi? a mulher me deixou ela não traiu mas ela me deixou era carlão a sua mulher? mas ela tomou fazenda minha tomou ela tomou chacra deixa eu fazer um negócio pra você ela tomou gado deixa eu fazer um negócio pra você o senhor tem quantos anos hoje? olha, eu tenho 34 anos o senhor tem vergonha não se você me tirou desse jeito qual é a chacra que tu tem, rapaz? qual é a terra minha que tu tem? a mulher tomou tudo tu é doida a mulher deixou ela de esmola foi um baque pra eu foi um baque pra nego talha foi um baque pra Djalma mas Djalma pegava a sua mulher também ou não? não, não pegava, mas foi um baque